Chega! 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 Ninguém tá mais aguentando com as suas palhaçadinhas Ninguém tá mais aguentando com as suas mentiras Ninguém tá mais aguentando você ser Pinóquia na turma Quem daqui acha que a Anitta tem que ir vazada com a sua? Ah, levante a mão Então Anitta, querida, que pena, não tem mais gente do seu lado Bye, bye! Tchau! Eu fiquei muito triste e eu queria fugir dali Eu queria, de fato, fugir dali Queria encontrar um lugar com histórias, emoções Pensei, pensei e deduzi Um lugar que pode ter muitas histórias Seja histórias de verdade ou de mentirinha Uma biblioteca ou uma livraria Pensei, pensei e deduzi Quando cheguei perto daqueles livros Eu me senti até melhor Eu me senti que perto dos livros Eu posso brincar de fazer Eu posso brincar de faz de conta Eu posso brincar com a minha imaginação Eu posso brincar com a minha imaginação Foi isso que eu fiz Eu posso brincar com a minha imaginação Eu posso brincar com a minha imaginação Eu posso brincar com a minha imaginação Mas eu posso brincar com a minha imaginação Qual que é a minha imaginação? A minha imaginação é inúmero Eu posso brincar com a minha imaginação Que você é uma escritura? É, eu vou te explicar. Ah, posso ver o marcador então? Claro, pega aí. Você tem um livro seu aí? Tenho sim. Quer ver? Vamos ver se você gosta. Esse é o meu livro. Nossa, é o mesmo daqui? É. Ah, sabe? Eu, eu conto bastante história. Com meus amigos, sabe? A gente prevencia tipo uma história. Teve uma vez que a gente brincou esconde-esconde, o Nelsinho foi e foi pra barraca do tio, do primo dele e aí não voltou, a gente ficou desesperado. Aí quando eu conto pra pessoa, eu conto com mais emoção, sabe? Tipo, ah, ele foi e sumiu do nada, aconteceu um suspense, não sei o quê. Boto mais emoção. Você entende isso? Entendo. Eu invento muitas histórias. E não é assim, tipo, da noite pro dia que a gente acorda, vamos escrever tal. Não, a gente tem que se inspirar, a gente, às vezes, inspirar em coisas que acontecem realmente na nossa vida. Quando eu comecei a conversar com a Marcela, eu percebi que a gente tinha muita coisa em comum. Eu nunca encontrei uma escritura de verdade. Era a primeira vez e eu tava adorando. Ela escreveu um livro gigante de 400 páginas, acho que até mais do que isso. E ela tava ali conversando comigo. Ela era uma pessoa normal, carne, osso, unha, com muita imaginação. Que livro grosso, pesado. Você deve ter inventado muito. Olha tanto de página. Quanta página tem? 488. Ai, meu Deus. Eu comecei a pensar em mim. Eu comecei a pensar em como eu sou. E eu descobri uma coisa. Na verdade, eu não sou mentirosa. Eu só gosto de inventar histórias. E é isso que eu acho que eu quero fazer da minha vida. Eu acho que esse, realmente, é o meu verdadeiro sonho. E quando eu descobri isso, a primeira coisa que eu fiz foi correr, compartilhar esse sonho com meus amigos. Olha só que legal. Ela tem os cabelos cacheados que nem você, que nem eu. Tá vendo? Uhum. Então a gente vai criando um pouquinho do que já existe e do que ainda pode existir. Você pode pesquisar na internet ou em outros locais. Por exemplo, novas tecnologias pra colocar no seu livro. Ou como você mesmo. Você tem seus amigos, não tem o que você falou? Você se inspira neles, não é? Uhum. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Gente, posso falar com vocês? Oi, mentirosa. Eu devo te chamar de Pinóquia. Calma, gente. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Dizer o quê? Tá, gente, eu vou começar a explicar pra vocês o que que aconteceu. Tá bom, pode começar. Qual é a primeira mentira? Olha, Luiz, eu vou te explicar. O que eu faço com vocês não é uma mentira. É... como é que se diz? É tipo uma história, sabe? É que eu gosto bastante de inventar histórias. Tanto que eu adorei quando eu fui lá na Saraiva. Mas, tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu encontrei uma moça e ela deixou o marcador de livro dela cair. Aí, nisso, eu conversei com ela e o marcador era dela. E era dela duas vezes. Mas sabe como é que era duas vezes? Porque ela que escreveu e era dela o livro dela. E aí, ela me deu esse livro e falou que eu tinha que inventar as histórias. Que quem inventa as histórias é um meio que, tipo, como é que se diz? Uma pessoa mais original, sabe? Não precisa ficar pensando, entendeu? Inventa suas próprias histórias. Viaja no mundo de aventuras. Tipo folclore. Então, você encontrou uma escritora de verdade? Sim, era ela de verdade. E ela falou, quer dizer, umas coisas tão legais pra mim, sabe? Me inspirou. E eu quero escrever um livro. Que vocês me ajudem, óbvio. Mas pensando com a cabeça de cada um. Tipo, colocar um pouco da tecnologia do Luiz. Um medo, né? Da Carol. Então, há histórias que a Olga, né? Conta pra gente, pra mim. E o que não podia faltar. As histórias que a gente viveu com o Nelsinho e com a Dandara. Aí, ela falou que era pra mim poder inventar sobre essas histórias sobre a turma. E eu refleti muito sobre isso. E eu descobri que eu quero ser uma escritora. Mas com os meus amigos, óbvio. E esse é meu sonho, sabe? Ser escritora. Eu vim também aqui, né? Pra mim poder me desculpar com vocês. Por eu não ter avisado isso antes. E pra dividir esse sonho com vocês. Vocês querem? Desculpa por ter te chamada de Pinóquia. Anitta, você vai escrever histórias sobre mim? Muitas. Até mais do que isso. Anitta, eu acho que eu tô com um pouquinho de medo de... Virar uma personagem de história. Mas por quê? O que que pode acontecer? Vai ser tão legal nossas histórias da turma. E se tiver um vilão que quer me matar? Eu não quero. Então eu escrevo só uma história pra você, tá bom, Carol? Tá bom? Bom, então sim, sim. Anitta, eu também tenho muito medo. Eu não quero fazer história nenhuma. Você me desculpa. Então tá bom. Pode deixar que eu te deixo de fora. Mas vamos abrir o sonho, então? Sim. Anitta, eu não gosto. Você dá primeiro. Primeiro você. Ai, obrigado. Seu. Ai. Eu não quero. Obrigado. Come. Come. Eu não quero. Tá bem gostoso. Não, tá bem ruim. Não pode. Não. Vai cair todo o recheio. Olha. Mostra mais um pedaço de aniversário antes.